O Cadeia Neves abre essa edição destacando a criminalidade no interior do Estado. Uma quadrilha encapuzada invadiu uma casa em alta floresta e executou uma mulher grávida. Essa senhora que está aqui nas minhas costas. Seis tiros no tiroteio, um dos integrantes foi ferido a bala pelo próprio comparsa e deixado para trás. Inconformado com a morte da mãe, o filho da vítima fez justiça com as próprias mãos. Quem nos mostra é a Daiane Carvalho. Vamos lá, Daiane. Cleonice Lopes de Oliveira, de 37 anos e grávida de dois meses, chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu aos mais de seis tiros e morreu minutos após dar entrada no pronto-socorro do Hospital Regional. Já o menor de 16 anos, Lucas Gabriel Coupe dos Santos, foi morto a pauladas após ser baleado e não conseguir fugir. Foram essas as duas vítimas de um plano de execução que saiu errado no bairro Jardim Vila Rica. A filha de Cleonice, que prefere não aparecer, é uma das sobreviventes do ataque e conta detalhes de como aconteceu. Os caras chegam falando, perdeu a polícia. E nisso eu escutei os pipocos, só que eu achei que era bombinha, não parecia balu de tiro. Aí eu vi minha mãe gritando, um griteiro, todo mundo gritando. Meu irmão já correu, pulou o muro, passaram atrás dele, tentaram atirar nele, pegou até um tiro de raspão, mas não certou. A jovem, que mora ao lado da casa da mãe, acredita que os quatro suspeitos que estavam encapuzados tinham como alvo o irmão dela, que conseguiu correr e pular o muro. Eu acho que foi por vingança, porque eu acho que eles queriam meu irmão. Como não conseguiu, matou minha mãe para poder sentir, né? Por vingança. As suspeitas da jovem são as mesmas do delegado que investiga o crime, doutor Vinícius Nazário. Para ele, a motivação estaria relacionada a desentendimentos entre o filho de Cleonice e o grupo que entrou na casa. No entanto, como foram reconhecidos, os suspeitos abriram fogo dentro da residência com a intenção de matar todos da família. Nós já sabemos que, possivelmente, os executores estavam ali para se vingar do filho da Cleonice, em razão de fatos relacionados a discussões, talvez entre algumas facções do bairro Vila Nova. Acabaram sendo identificados, a intenção deles foi executar todas as pessoas que estavam na casa. E acertaram a Cleonice e as crianças, os demais adultos que estavam na casa, conseguiram fugir do local. Após atirarem em Cleonice, o grupo que estava dividido em dois cômodos da casa, acabou baleando um de seus integrantes, o adolescente Lucas Gabriel. Havia quatro suspeitos, dois entraram pela parte da frente da residência e dois foram pelos fundos. E como eles acabaram fazendo tiros cruzados, um dos suspeitos acabou acertando o próprio comparsa. Depois de ser baleado por um dos comparsas, o Lucas Gabriel conseguiu correr um pouco. Depois, outro parceiro dele, que estava fugindo, resolveu ajudá-lo. Quando chegou aqui, uma das filhas da Cleonice viu esse parceiro aqui. Neste momento, ele decidiu abandonar o Lucas Gabriel, que ficou caído aqui. Depois disso, ele foi morto a pauladas. Os familiares da vítima da Cleonice, que foi atingida dentro da residência, e outras pessoas que estavam ali nas redondezas, começaram a agredir esse suspeito que foi atingido e caiu na frente da residência. Inclusive, deram golpes de madeira e de inchada no rosto desse suspeito, que acabou ficando ali completamente desfigurado na cena do crime. Até o momento, a polícia identificou duas armas que foram usadas no crime, uma pistola 380 e uma calibre 38. E a perícia trabalha para identificar se outros calibres foram usados. Ainda de acordo com o delegado, tanto o adolescente morto quanto o filho da vítima já possuem passagens por vários crimes. O menor que foi morto, ele já tinha passagem por ato infracional aqui na delegacia. Com relação ao filho da Cleonice, ele também possui envolvimento com atos infracionais. Hoje ele é maior, mas na época que ele era menor de idade, ele teria praticado, inclusive, alguns homicídios aqui. Salvo engano, dois homicídios. Agora, com o primeiro crime praticamente elucidado, a Polícia Civil de Alta Floresta deverá trabalhar em um novo caso envolvendo a família. Isso porque a residência onde o crime aconteceu amanheceu destruída por um incêndio. Um carro, segundo informações de populares, teria vindo aqui na residência, não se sabe quem ainda, mas colocaram fogo. Parte da casa foi destruída. Nós estamos na cozinha, onde o fogo consumiu todos os móveis que estavam aqui. O corpo de bombeiros foi acionado por vizinhos e veio até o local para conter o incêndio. Ainda não se sabe quem são os autores deste crime, mais um crime envolvendo esta família. Eu vim saber agora de manhã que isso tinha acontecido. Acabou tudo, porque a gente não tem pai, nenhum de nós, nós somos seis. Minha mãe era tudo. Acabou tudo. Música 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 Obrigado.